Oi pessoal, então hoje nós vamos ouvir uma história que na verdade é uma fábula que se chama Galinha dos Ovos de Ouro, tá? Era uma vez uma mulher que possuía uma galinha mágica. Todos os dias a galinha botava um ovo de ouro. Com a venda dos ovos de ouro, a mulher acumulava uma enorme fortuna. Quanto mais rica ela ficava, mais avarenta ela se tornava. Depois de algum tempo, ela começou a achar que um ovo por dia era muito pouco. Então, ela resolveu abrir a barriga da galinha, pois provavelmente ela encontraria centenas de ovos de ouro e com o dinheiro da venda viveria como uma rainha. E foi assim que a mulher matou a galinha. Abriu-lhe a barriga e, para sua surpresa, não encontrou nenhum ovo. Por dentro, a galinha era como todas as outras. A partir de então, a mulher deixou de ter um ovo de ouro por dia. E a moral dessa história é, quem tudo quer, tudo perde.